Música Jesus misericordioso, eu confio em vós, nada me trará medo ou inquietação, eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou no descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados, eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e a bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte, tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e na bondade. Se eu for a mais pobre das vossos devotos e a última de vossas servas, desejo porém tornar-me grande e perfeita, confiando em vós, sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós agora e por todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Bom dia a você, da TV Evangelizar, para todo o Brasil, sou aqui de Curitiba, Padre André, saúdo especialmente meus paroquianos, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Seminário, e a você que neste instante está ligado, nós na quinta-feira temos uma devoção, um foco muito grande, sobre a Eucaristia, é o dia em que Jesus deixa esta memória, que celebramos, que é o nosso alimento de eternidade, enquanto caminhamos em nossa força. E por isso, quinta-feira Eucarística, na TV Evangelizar, dia 5 de outubro, dia de Santa Faustina, e estamos começando com mais um programa, com a palavra, que alegria em chegar até vós, por meio da TV Evangelizar, e rezar com você nesta manhã. Que o Senhor seja o alento, especialmente por esta Santa Faustina, que deixou um exemplo de confiança, ela que procurou sempre responder, a esta infinita misericórdia de Jesus, que brota de seu coração. É claro que precisamos estar atentos ao que Ele apresenta, e o que Ele nos diz, por isso a importância da TV Evangelizar, de querer levar a palavra. E precisamos então estar sempre atentos a esta que nos deixou um exemplo, Santa Faustina. Já lembro também a você, de ligar para nós, deixe o seu pedido de oração, suas intenções. A oração é o nosso diálogo com Deus, precisamos estar perto de Jesus, por isso ligue para nós. Estou aqui para interceder por você, e logo enquanto você vai fazendo a sua ligação, deixando o seu pedido, eu vou pedir para todo o Brasil, neste momento, se entrar em comunhão, para rezarmos juntos, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. É importante estarmos atentos ao Senhor, e por isso neste instante, eu sei que em todo o Brasil, ou de todo o Brasil, pode brotar esta prece, pelos doentes, pelas crianças, pelos idosos, pelos que passam por dificuldades, e você que nesta manhã está precisando de um alento, de uma oração, e especialmente de confiar no Senhor, de crer, para poder receber esta luz profunda, nós vamos agora com intensidade rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vou para o texto bíblico, hoje é bonito, aqui a TV Evangelizar, inclusive deu sugestões ao Padre André, e eu achei incrível, Deus rico em misericórdia, Efésios 2, os versículos 4 e 5. E aqui está a Sagrada Escritura, é importante, se você estiver em casa, eu estou com a tradução aqui do peregrino, mas vou fazer a leitura porque é importante este contato, é o capítulo 2 de Efésios, os versículos 4 e 5. Deus, Deus rico em misericórdia, pelo grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos delitos, nos fez reviver com Cristo, gratuitamente foste salvos, com Cristo Jesus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu. Eu vou repetir o texto porque ele é profundo, aqui em São Paulo, ele escreve aos Efésios, ele começa o capítulo 1 com as bênçãos, ele vai pedir esta abertura do coração, só temos condição de perceber a misericórdia do Senhor se estivermos abertos. Eu nunca esqueço, a minha mãe, ela me deu um dia, estava para sete, para oito anos, um santinho, e neste santinho havia uma pessoa que batia numa porta com a mão, estava lá batendo. E minha mãe deu para estudar, evidentemente como um menino que não queria nada com nada, eu guardei aquele santinho e a minha mãe ia cobrando, você verificou o santinho, me fale sobre ele. Um dia, muito irritado, falei, mãe, está bom, então o que diz esse santinho? É que tem uma pessoa que está batendo numa porta e daí, mãe, grande coisa, o que diz a mais? Mas perceba, meu filho, o que você tem? Ah, mãe, o pintor esqueceu de fazer a fechadura, acho que é por isso que ele está batendo. E a mãe disse, pois era só isso que eu queria que você percebesse. A porta é famosa, esta figura de Jesus batendo na porta do coração de cada um de nós. É famosa e não tem trinco pelo lado de fora, não tem fechadura, só tem pelo lado de dentro. Então, evidentemente que para nós é importante estar aberto a Deus, porque ele bate, agora descobrir que ele é amor e misericórdia, esta é a razão principal do ser humano quando ele precisa estar atento ao divino. São Paulo diz que eu preciso aspirar as coisas do alto, é esse o movimento. Você entendeu então que eu vou perceber esta rica misericórdia do Senhor? Mas o que é misericórdia? Misericórdia é o Senhor que nos olha com amor, com compaixão. Já pensou? Se ele não tivesse, ele não tivesse paciência com o Padre André, o que seria de mim? Porque a todo instante eu digo o que eu creio, eu quero fazer o bem, mas a todo instante eu estou dando para trás, faço as coisas erradas, vou procurar os vícios, não fico alerto ao meu coração, vou buscar coisas que nada tem com o ser humano, que só me praticamente me desorganizo interiormente, e parece que eu insisto com isso, mas será possível? Então cuidado, esta porta só tem fechadura pelo lado de dentro, e por isso é necessário estar atento a esta condição do Senhor que vem. O Catecismo da Igreja Católica diz lá que a pessoa humana, ela tem dois grandes movimentos, que é este de conhecer e amar o Senhor, e é evidentemente de crer, é evidentemente que a oração é importante porque ela nos torna, é abertos a perceber esta infinita misericórdia. O que é a infinita misericórdia do Senhor? É que Ele tem paciência comigo. Olha, já pensou se Ele não tivesse? Eu peço perdão todo dia, eu digo que eu vou melhorar, mas no outro dia tudo de novo. Então evidentemente que tem um momento onde eu me desespero, porque claro que todas as minhas orientações, as minhas decisões, elas têm consequências. Mas depois eu culpo a Deus, o que Deus fez comigo agora, o que Ele aprontou, o que Ele me colocou, que dificuldades que Ele plantou em meu coração, cuidado, acho que não é Deus que está errado. Errado sou eu, que não tomo as providências, não fico atento a esta infinita misericórdia e bondade do Senhor, e vou fazendo o que eu quero, cuidado. Então estar aberto a infinita misericórdia do Senhor, é estar aberto a o crer. Eu creio no Senhor e que Ele me inspire. Então deixar-se invadir pela misericórdia e bondade do Senhor, é deixar que Ele me ilumine especialmente naqueles momentos decisórios da minha vida. O que vou fazer agora? Por exemplo, nesta manhã, qual foi o momento de dedicar a Ele no começo da manhã? Você provavelmente, que é pessoa boa, que é santa, eu acho que no começo do dia você já pediu que o Senhor me dê luz, que me transforme a cada instante para que eu possa fazer deste dia tudo bem e com amor. Então evidentemente que se eu deixar que o Senhor entre dentro de meu coração, eu sou capaz de modificar as obras, tudo que eu fizer vai ter diferenças. Então aqui o texto é muito interessante, porque o texto nos ajuda a perceber que o que eu preciso é estar atento ao que o Senhor fala, ao seu dispositivo, às suas, eu diria, aquilo que Ele quer nos orientar. Por isso Jesus, todo instante, saia para rezar ao Pai e Ele dizia, quero fazer a vontade do meu Pai. O que quer dizer? Se eu seguir o designo de Deus, eu acerto. Todas as minhas obras serão melhores. Eu sei, você que está em todo o Brasil, que as dificuldades de cada dia são grandes e às vezes nos abalam profundamente. Eu não sei o que fazer, não sei se busco a oração, se busco pessoas para me ouvir, o que eu faço? E às vezes eu entro em desespero e uma angústia dilacerante e profunda. Então neste instante eu preciso estar atento e se você quiser lembrar desse santinho da porta, onde a fechadura está pelo lado de dentro, é importante, porque assim eu me abro ao Senhor a infinita bondade. E aí eu tenho chance de recuperar os meus erros, de sair dos vícios, de sair daquelas, eu diria, daquele dia a dia, onde parece que dentro de mim se organiza lá algo que eu preciso buscar, como Santo Agostinho. Mas ele, por mais que buscasse, não conseguia encontrar. Ele só encontrou quando ele abriu o seu coração e começou a ler a Sagrada Escritura, lá diz o texto, o seu estudo, o seu estudo foi importante. Mas, mais do que isso, Santo Agostinho se colocou numa abertura total. Então hoje o ensinamento, depois no segundo bloco, eu vou de novo recuperar a palavra de Deus, porque é importante perceber que do coração de Jesus brota então esta infinita misericórdia que se chama salvação. Quer dizer, ele pode me recuperar. Então se eu abrir, crer, eu deixo que esta graça infinita dele penetre no meu coração e aí então eu começo a modificar os meus atos. Eu começo a ter uma bondade diferente, eu começo a criar uma palavra forte de ação. Onde eu estou, as pessoas querem me ouvir, querem saber como é que isso mudou por dentro. Não tanto as nossas fraquezas que são eternas e diárias, mas é a nossa capacidade de revirar o nosso interior e se colocar numa dimensão de captar e se Deus nos manda, eu diria, imperfeições ou desafios, dificuldades, a gente ao crer, pede a luz para fortificar e saber sair das situações, sejam quais forem. Procurar, portanto, uma ajuda. Claro, todo dia a minha oração é importante. Se eu não rezar, eu não consigo entrar em contato com o Senhor. Então a infinita misericórdia está ligada primeiro a oração. A infinita misericórdia está ligada sempre a palavra que eu deixo entrar. A infinita misericórdia está ligada a minha ação. Quando eu vejo que eu posso fazer alguma coisa de bom, quando eu deixo alguém feliz, parece que não é de Jesus que brota a infinita misericórdia do coração de Jesus, mas parece que eu deixo que a infinita misericórdia também brote de mim e eu posso deixar um ser humano contente, uma palavra de ação, alguém que eu consiga ouvir, eu organizo a interioridade da pessoa e ela então caminha. Eu acho que somos capazes então de captar, deixar que essa misericórdia do Senhor venha ao eu crer, ao eu direcionar a minha vida, ao aspirar as coisas do alto. Eu sou capaz também de ter esta infinita misericórdia, claro, na forma humana, na forma imperfeita, mas com certeza as pessoas percebem e aí então eu tenho uma força. Dizem que a maior força do ser humano, quando ele consegue orientar alguém, quando ele deixa uma pessoa feliz, este é o designo de Deus. Deus, a felicidade de Deus é quando Deus consegue me fazer feliz. Feliz quer dizer aquele que é capaz de criar, aquele que é capaz de confiar, aquele que é capaz de caminhar. Mas eu vou agora para o momento de intervalo e por isso você que está acompanhando de todo o Brasil, mas antes eu queria chamar a Peregrina Brasil que tem um convite muito interessante para você. Venha com a Peregrina Brasil Turismo conhecer as mais belas cidades, basílicas e monumentos com o padre Edmilson Leite e o casal Eugênio Jorge e Marta, que pela primeira vez vão visitar a Terra Santa, juntamente com o padre Francisco, padre Diogo Albuquerque, diácono Léo Rabelo, além do padre Marlon Cunha. Serão 13 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia e na cultura desses dois países, Egito e Terra Santa. Conheça as pirâmides de Gizé, o Museu Nacional do Cairo, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas. Em Israel, visitaremos a cidade de Nazaré, o Monte Carmelo, Jericó, o Mar Morto, Jerusalém, Belém, a Basílica do Santo Sepulcro e o Monte das Oliveiras. Venha conosco em novembro de 2023 fazer parte desse roteio. Ligue agora para a Peregrina Brasil Turismo, 0 operadora 11 2942 8332 ou acesse peregrinabrasil.com.br. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. TV Evangelizar com a palavra, sigo refletindo hoje em especial para todo o Brasil, já que é uma quinta-feira e nós dedicamos muito a Eucaristia, a fonte importante de nossa espiritualidade. Você já sabe que os caminhos são dois para buscar aquilo que refletimos aqui no primeiro bloco, a infinita misericórdia do Senhor. É buscar pela palavra e pela Eucaristia. Inclusive, são dois aspectos importantes que Jesus deixou para nós, que é a sua palavra e a Eucaristia, o pão de eternidade. Isso nos faz alegres e ao mesmo tempo sabedores de que o Senhor nos espera, porque Ele nos dirige e ao mesmo tempo nos alimenta. Mas vamos retomar a nossa reflexão. Eu estou hoje lendo Efésios, o capítulo 2, os versículos 4 e 5. É muito interessante buscar a fonte da misericórdia. Em outras palavras seria, como descobrir a infinita misericórdia nos momentos alegres da nossa vida e os momentos de angústia. Eu tenho a impressão que todos nós passamos por aspectos de angústia profunda. Quando é verdade, quando temos uma problemática que nos assola, não só devido às nossas decisões mal formuladas, mas também porque procuramos às vezes as coisas que não nos ajudam. Então, evidentemente, que é perigoso para nós buscar aquilo que não ajuda na construção interna do ser humano. Então, se você quiser guardar hoje esta palavra, eu preciso conhecer o amor e a misericórdia do Senhor. É importante. Eu, enquanto estava me preparando para ser padre, meu espiritual insistia, põe no teu caderninho a busca do amor e da misericórdia. Depois eu fui ler, repetindo o catecismo da Igreja Católica, e vi que o catecismo orienta a pessoa humana a ela descobrir a feitura do amor, mas mais do que isso é a pessoa humana, ou a vida da pessoa humana é conhecer e amar. E conhecer o quê? A misericórdia. Então, eu espero que aqui eu possa traduzir em miúdos o que é misericórdia. São Paulo, ao escrever aos Efésios, ele traz lá no capítulo primeiro, primeiramente as bênçãos. É interessante. Nunca podemos falar das coisas ruins? Claro que vamos. Os desabafos, aquilo que precisamos dizer aos outros é muito importante. E como é bom quando alguém ouve aquilo que dizemos, não nos interrompe, senão fica difícil. Eu começo a falar da minha vida, das minhas angústias, dos meus problemas, e a pessoa diz, não, mas não pode pensar assim, você tem que mudar, você tem que fazer diferente. Como é difícil, a gente até para, e diz, olha, chega, não quero mais falar sobre isso, parece que a pessoa não quer ouvir. Então, a infinita misericórdia do Senhor é esta, Ele nos ouve até o fim. Eu, quando era mais pequeno, nove para dez anos, tinha ido para a catequese, e a catequista dizia, viu, aprenda a falar para Deus a tua vida. Eu não entendia nada. Era pequeno. Claro, quando eu chegava na igreja Santo Antônio em Orleans, a minha mãe dizia, ajoelhe-se e fale para Deus o que você quer. Eu ficava lá, mas sem muito gosto. Mas aprendi, que depois, nos momentos mais difíceis da vida, como é importante se colocar na dimensão divina. Então, captar a misericórdia, é antes poder dizer, tudo o que acontece em mim. Aí eu sou capaz de perceber, que Deus é misericórdia conosco, comigo, porque Ele me ouve, me entende. E se eu disser tudo aquilo que está em meu coração, não sei se você já fez a experiência, quando alguém ouve você, até o fim, você no fim da tua fala, você faz assim, até que enfim, alguém me ouviu. E a pessoa ainda te diz, olha, vê se eu entendi, você está sentindo isso, você tem esta dor, você possui esta angústia, parece que a pessoa, captou a infinita misericórdia, que beleza. Santo Agostinho, era exímio, diz que no fim da vida, ele sabia ouvir muito bem as pessoas, e por isso que ele localizava, e sabia falar do Senhor Jesus, por quê? Porque ele fez uma experiência, desta infinita misericórdia, em seu coração. Ele foi capaz de captar, que Deus, ao penetrar em nós, Ele nos organiza, e nos dá, a capacidade de perceber, que eu sou gente, que eu sou alguém. Então qual é que o primeiro movimento, da infinita misericórdia de Deus, é crer, crer, e Deus nos aceita, assim como somos, e quer ver, o nosso procedimento, o que fazemos de nós mesmos. irmãos. Então, aqui eu queria agora, trabalhar, com seis ou sete, elementos, e dinâmicos, para mim, sair das minhas angústias, do meu dia a dia, das minhas dificuldades. A infinita misericórdia, tem sinônimos, por exemplo, ser simples, Deus é muito simples, é divino, mas é tão simples, pois Ele é capaz, de nos receber, assim como somos, e tendo uma paciência histórica, para ver eu mudar. Às vezes eu insisto, em buscar as coisas, que não prestam para a minha vida, não é verdade? Que mania, né? De já abrir o celular, e buscar as coisas, que não preciso, o meu Deus. Por que eu não tenho essa graça, de buscar, primeiro as coisas boas? Então acredito, que é necessário, perceber, ser simples. Segundo, ser atencioso, pessoa sensível, para escutar, as necessidades do outro, quem é capaz, de ouvir o outro, é misericordioso, porque ouvir o outro, precisa estar atento, ao que ela está dizendo, ao que ela está sofrendo, e com isso, captar, devolver para ela, esse sofrimento, e pedir, o que ela vai fazer com isto? E aí, claro, orientá-la, para que ele busque a força de Deus, reze, busque a palavra, vá buscar um bom livro, uma boa orientação. Terceiro, misericordioso, é quem é acessível, quem é agarrado, as suas ideias, em si, não permite aproximação. agora, quem é sensível, está sempre disposto, a fazer algo pelo outro, e por isso, isso é misericórdia, o Senhor está sempre atento a nós, disponível, é que Ele é capaz, de poder fazer alguma coisa, pelo outro, paciente, nem todos caminham igual, Deus é muito paciente comigo, por isso Ele é misericordioso, também animador, leva as pessoas, a crescer, na união da fé, eu sou alguém, que quero ver o outro melhor, não destruindo ele, eu diria, ofertando para ele, as coisas que não prestam, às vezes até piadas, desagradáveis, comentários, e nada de bom, sempre, tudo está ruim, será que não sou capaz, de agradecer a Deus? E finalmente, unificador, aquele que, faz a união, porque a desunião, é terrível, aquele que é capaz, de fazer pontes, aquele que é capaz, de perceber, e enfim, termino, com mais dois atributos, que é, exemplo, e autêntico, ser honesto, portanto, captar a infinita misericórdia, de Deus, é captar, seu amor, a sua paciência, e mais ainda, eu ser, também, misericordioso, bom, agora, então vamos, para um pequeno momento, de oração, porque precisamos, também, agradecer a Deus, por tudo, e por isso, que Deus, na sua imensa bondade, conceda graças especiais, a você, que acompanha, em todo o Brasil, e por isso, que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe, Ele, que tem o poder, que dê essa benção, como, Pai, Filho, e Espírito Santo, sobre você, e sobre todo o Brasil, agora, você fica com o programa, Experiência com Deus, com o Padre Reginaldo, bom dia. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto